Eu sou Lindomar Vidente, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Muitas pessoas querem que a gente fala uma coisa hoje pra acontecer, amanhã não vai. Então vou falar, Ratinho vai ter um problema sério de saúde esse ano e talvez não saia dele e talvez ele faça a passagem. Faustão já tá com o pé na cova. A lição de Moraes já era. Vai partir ou já está partindo? Estou falando, me cobre, se não acontecer. Porque é assim que funciona, filho. Tem dois dias que eu não faço vídeo. Um dia talvez ontem. Outra vez dois antes de ontem. Porque eu não quero falar mais. É muita notícia ruim que tá chegando. E a gente não quer falar. A gente tá cansado. Não vivo de vidência. Não ganho por vidência mesmo pessoas querendo fazer previsões comigo. Mas eu não vou fazer o vivo do meu trabalho. Ratinho tá fazendo uma situação difícil. Só que não tá na mídia. Não vai tá. Faustão não passa desse ano. Infelizmente eu gosto dele, mas não passa. Fazer o que? É a vida. A lição de Moraes não vai morrer. Ele já. Então vamos dizer que ele já partiu. Boi de piranha. Tentou ser Deus. Mas Deus é Deus. E Deus não está dormindo. Então marca tudo e depois me cobre. E fala. Você é um merda. Você é um lixo. É só mais um. Que quer. Conta a história e ganha like. Não dinheiro. Porque eu não faço previsões por dinheiro. Por dinheiro. Mesmo muitas pessoas. Pedindo. Que muitas pessoas tenham o meu contato. No momento eu não posso. Mas quando eu fizer vai ser de graça. Quem quiser ajudar o canal. Ajuda. Quem não quiser eu não tô nem aí. Eu vivo do meu trabalho. O meu trabalho é meu trabalho. Meu canal é meu canal. Para não é meu canal. Eu não tenho tempo para fazer alguma coisa. Para falar alguma coisa. Para não é ter tempo para fazer alguma coisa. Eu tenho que usar o canal. Eu tenho que usar o canal. Talvez dois dias que eu não faça vídeo. Porque eu vivo do meu trabalho. Para não fazer mais o canal. só se vocês quiserem colaborar, se não quiser pra mim não interessa posso fazer consultas? sim, mas não agora porque agora estou cuidando da minha vida profissional de uma pessoa que há um mês dois meses atrás estava no fundo do poço comercialmente e pessoas oferecendo doações pra minha vida não aceito, só aceito pro meu canal então não quero então eu deixei de fazer vídeo duas vezes de previsões que eu vivo do meu trabalho não do meu canal então lembra bem Ratinho está passando um problema sério Faustão não passa desse ano e Alexandre de Moraes já foi e Lula é só mais um fantoche mas é o Lula que está aí porque é o Lula que você conheceu 16, 18 primeiro mandato não existe mais esse Lula que está aí não é mais aquele Lula porque tem várias vários crones vamos dizer assim mas crone não transformado em laboratório mas crone matéria de parecer com alguém parecer falei que Lula ia morrer em 20 anos atrás e todo mundo me questionou você errou será que eu errei vocês não veem os detalhes vocês só veem os formatos os rostos e as caras vocês não veem o detalhe do rosto o detalhe da cara nem o detalhe de falar ele só viaja porque só botaram ele como fantástico para viajar passear corte mas quem manda não é o Lula que está aí quem manda são os caras que estão lá em cima eu sou o lindo o mais evidente um evidente diferente um evidente que não mente um evidente que dá o papo reto obrigado a quem está se inscrevendo no canal já passei de 20 mil em 3 4 meses eu estava com 17 vários likes vários comentários e várias pessoas continuem a se inscrever porque por trás das cortinas vocês não sabem de nada mas eu vou jogar tudo na frente do ventilador no tempo certo eu sou lindomar vidente um vidente diferente um vidente que não mente um vidente que dá o papo reto marca o que eu falei tira um print e depois me cobre sobre isso ou fala você é fó você é de verdade você estava certa você não estava mentindo até porque várias pessoas querem fazer consulta e me pagar para isso e eu não quero porque quando eu fizer consulta e trabalhar com isso vai ser outra história e vocês vão ver tudo sobre a sua vida ou sobre a vida de quem tu quiser saber eu sou lindomar vidente valeu até o próximo vídeo fim de papo tchau